Olá a todos, a todas e a todos. Eu gostaria de começar dizendo que é uma grande honra estar aqui gravando esse vídeo, esse evento de Clariceana, justamente nesta semana de Clarice Lispector com a sua idade de idade. E eu agradeço muito a toda a equipe que organizou esse evento, essa segunda edição com Clariceana, e é com muita alegria, então, que eu começo essa apresentação, cujo título é Criação de Filosofia em Clarice Lispector. Bom, o meu objetivo é pensar, a partir de Gilles Deleuze e Félix Batarri, como as criações literárias e filosóficas se atravessam e coexistem nos escritos de Clarice, porque a criação conceitual que é própria da filosofia é presente no texto clariciano. E para isso, eu farei alguns recortes tanto da filosofia de Leuze Batarriana, quanto de alguns textos de Clarice Lispector. E eu parto de palavras do Eduardo Viveiros de Castro, que em uma palestra foi em 2013, no Campo, disse o seguinte, abre aspas, não podemos nos esquecer que Clarice é a mais de lesiana das escrituras. É uma maneira, na verdade, de dizer que ela faz filosofia. Eu realmente acho, eu concordo, ela é a mais de lesiana das escrituras. Fecha aspas. E eu também concordo com isso que o Eduardo Viveiros de Castro disse, que Clarice é a mais de lesiana das escrituras. É muito nítido para quem está familiarizado com o pensamento de Leuze, de Leuze Batarriana, ressonâncias deste pensamento filosófico nos textos de Clarice. Mas nesse sentido, eu ainda estou falando do texto literário servindo como um exemplo a conceitos filosóficos. E não é a minha intenção fazer isso aqui hoje. Apesar de não desmerecer esse movimento, de forma alguma, eu acredito que ele seja bastante rico em enganbecedor da alma das áreas, tanto para a filosofia quanto para a literatura, mas não é essa minha intenção. Embora eu acredite que eu vá passar, que a minha análise aqui também passe, por um caminho que a literatura funciona como uma chave interpretativa para a filosofia, e a filosofia como uma chave analítica para a literatura, ou seja, mas para além disso, o que eu gostaria de demonstrar é um pensamento, um fazer filosófico no ponto da própria escrita clariciana. E para isso eu retorno um pouquinho o que seria esse fazer filosófico para Beleza e Guatari, o qual os dois apresentam especialmente no livro O que é a Filosofia. Esse livro aqui, eles falam bastante disso. Além de falar o que é a filosofia, na visão de ambos, eles também discutem qual seria o papel da arte e da ciência, por exemplo. Bom, para esses autores, a filosofia seria responsável por criar conceitos. E a arte, entre elas, a literatura, para criar aquilo que os autores chamam de afetos e perceptos. O que são afetos e perceptos? Eles são seres sensoriais, ou seja, são signos nos quais se materializam a afetição e a percepção por si mesmos, são puros da sensação. Não uma representação de uma sensação, de uma percepção, de um sentimento de alguém, mas a percepção e a sensação por si mesmos. E o conceito, esse fazer queda alçada da filosofia, ele é, por sua vez, a própria criação. Ele não se configura como uma proposição fechada, algo definido, mas ele é um composto, uma multiplicidade. Não a representação de um pensamento, mas o próprio pensamento. Uma abertura que carrega em si o pensamento. E tanto a criação filosófica quanto a criação literária se fazem, segundo esses dois autores, a partir de alguns elementos em comum. E o primeiro que eu gostaria de destacar aqui, para perceber, então, esse paralelo entre a filosofia Deleuze Guattarriana e a escrita clariciana, e a partir disso pensar de que modo Clarice tem uma essência, uma potência filosófica, com certeza, bom, o primeiro elemento que eu gostaria de destacar, então, é o encontro. Para Deleuze Guattari, um encontro, um encontro intensivo, é necessário para a criação. Ou seja, um encontro que não pode ser explicado na intensividade, um encontro que não é ordinário, um encontro que nos afeta de tal modo que nos desestabiliza, que nos força a nos reorganizarmos, a buscarmos e a criarmos formas de responder aquilo, está se colocando para a gente como um problema. E todo o repertório que a gente tem acumulado até então não dá conta de responder a esse problema que se apresenta. Não nos ajuda a solucioná-lo, né? Esses encontros que trazem à tona esse estado caótico são encontros intensivos e que para sair desse estado caótico no qual eles nos colocam, a gente precisa criar. Bom, esses encontros que nos lançam a um estado caótico acontecem o tempo todo nos textos de Clarice, né? Eu diria que ele acontece tanto com o leitor que se encontra com o próprio texto de Clarice, mas ele acontece também com as personagens claricianas e esse é o foco aqui, né? A personagem, ela é atravessada por algo inesperado, por um encontro por tudo que a desestabiliza, que atira das suas zonas de conforto. E há inúmeros exemplos, né? É perfeitamente possível, inclusive, pensar a literatura de Clarice como uma literatura dos encontros. Mas seria um assunto, para uma outra apresentação, né? Aqui, o que nos interessa é perceber que, basicamente, a força de um encontro desencadena as personagens claricianas o famoso estado de epifania. A gente pode fazer menção a contos e romances muito famosos da escritora, como, por exemplo, o conto Amor, né? Super conhecido, no qual é justamente o encontro da protagonista, da Ana, com o cego que mascava os chicletes, que a leva ao jardim botânico e a um outro estado de percepção, a um outro estado de sensação, né? E desencadeia nela esse processo de alguém que consegue ver melhor e sentir com mais a gente ver essas coisas. A mesma coisa acontece com o GH, esse encontro com a barata, que a deixa sem forma, que a desestabiliza, que a faz perder uma terceira perna, né? Que lhe daria estabilidade. O conto Perdoando Deus, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais adiante, nele também isso ocorre, né? A mulher que estava passeando cheio de amor e leveza pela menina de Copacabana, se sentindo a própria mãe de Deus, né? Um sentimento imédito, segundo ela. E, de repente, ela quase pisa no rato morto e tudo se perde, né? O chão se perde. E o caos toma conta da personagem. A madame, né? O conto A Bela e a Pera ou A Ferida Grande Demais, que também é arrebatada pela A Ferida Grande Demais na perna de um homem que apelha dinheiro. Enfim, certamente o encontro intensivo acontece a quase, ou se não todas, as personagens narrativas de Clarice, né? As suas protagonistas. E o que essas personagens têm em comum além desse encontro? Justamente aquilo que o encontro lhes provoca, né? Ele as lança a esse estado em que passam a enxergar o que eles não viam. Começam a perceber de forma crua a própria existência e o mundo à sua volta. Então, personagens que normalmente estavam protegidos antes disso, né? Por vários subterfúgios. E esse encontro é como se esse encontro jogasse fora com seus escudos, arrancasse as suas armaduras e as fizessem ficar ali nuas e expostas frente à verdade do mundo. E isso, né? Nos leva ao segundo tópico que eu gostaria aqui de destacar dessa aproximação que eu estou fazendo entre a filosofia de Deleuze Guardaí e da escrita de Clarice Lispector que é o tópico do processo de vivência. Como exemplo desse processo, né? O conto que eu mencionei há pouco Perdoando Deus pode ilustrar bem tanto o encontro fortuito no caso da narradora com o rato morto e a maneira como isso é desestrutura também. Essa satisfação dessa mulher que caminhava pela vinda de Copacabana tomada por esse sentimento de amor se roube no encontro com o rato e ela leva a esse estado de vivência que faz ver que não queria. Eu vou ler um longo trecho desse conto pulando alguns pedaços e eu vou sinalizar quando eu estiver pulando um pedaço aqui pra vocês e depois eu vou comentar aproximando desse conceito de vivência que eu trago do Gil Deleuze. Eu ia andando pela vinda de Copacabana e olhava distraindo a edifícios mesca de mar pessoas sem pensar em dar. Assim começa o conto, né? Ainda não perceberam que na verdade não estava distraindo. Estava. era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco eu fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade então se intensificou um pouco mais sem deixar de ser liberdade. Tive então o sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho eu me sentia mãe de Deus que era a terra e o mundo. Aí eu pulo um trecho e foi quando quase me zé no enorme rato do mundo. Em menos um segundo estava eu eriçada pelo que eu gostei. Em menos de um segundo se laçava todo em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo que seguem para as pessoas terminei no outro quarteirão encostado ao poste cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras com um grande rato ruivo de calda enorme com os pés esmagados e morto que é ruivo. O meu medo desmesurado de rato toda a trêmula consegui continuar a viver toda a perplexa continuei a andar com a boca infantilizada pela surpresa. E vou trecho mais adiante Mas quem sabe foi porque o mundo também é rato e eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado Pensava que somando as compreensões eu amava Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente Porque eu só que tenho tido carinho pensei que amar é fácil É porque eu não quis o amor soleiro sem compreender que a solenidade virtualiza a incompreensão e a transforma no ferido E é também porque sempre fui de brigar muito Meu modo é brigando É porque sempre tenho que chegar para o meu modo É porque eu não sei ceder É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria E não o que é É porque ainda não sou eu mesma Então o castigo é amar o mundo que não é ele Fecha aspas Bom A gente pode dizer que essa visão que coloca essa de mais personagens que vai se aparecer em crise faz dela sujeito de fora de um mau lugar alcançar algo que não possui representação direta no mundo que elas conheciam e que parece de forma indizível que parece não alcançar a representação direta das palavras E aí a gente tem esse recurso desse verbo de ligação sempre indicativo que Clarice usa em diversos escritos dela Eu quero amar Eu quero amar o que eu amaria e não o que é Bom A escolha do verbo ser ao invés do verbo existir o qual poderia ser tomado como sinônimo de um dos sentidos que o anterior expressa parece revelar uma ambiguidade proporcional O que existe existe mas o que é é o único o que é o verbo muito corrupto indicativo que é essa coisa em si pura não representativa não representacional que não conta palavras a essa crueza do mundo que finalmente se mostra ou melhor que a personagem nesse estado tem a capacidade de enxergar E perdoando Deus Clarice brinca com a gente porque quando ela foi não percebendo que eu estava percebendo as coisas ela na verdade não estava e é justamente no momento em que ela quase pisa no rato esse auto-engano ficar claro porque a percepção pura ela não faz parte do habitual ou antes daquilo com que a gente pode lidar através das ferramentas que até então estão disponíveis É apenas após um encontro que a amedronta e a deixe de sábio pelo que pode viver que a sua percepção de fato se intensifica e ela leva a perceber o que até então não era perceptível ou visível Ela peça sobre si mesma uma análise que a leva a difícil compreensão de que ela não era ela mesma que difícil isso e portanto também amava o mundo que não era ele próprio O encontro com o rato faz perceber o mundo para além das suas idealizações e coloca em questão a sua capacidade de amá-lo como é e não como conseguia ou queria vê-lo E... que é esse mundo, né? É o mundo do qual também faz parte o rato mundo Esse processo que eu chamo de evidência eu estou emprestando esse termo esse termo está vindo do termo personagem vidente que foi cunhado por Gil Deleuze no livro Cinema 2 da Imagem Tempo esse livro aqui em que Deleuze está trabalhando as questões cinematográficas fazendo conceitos com o cinema e... é... nesse livro na análise que ele faz a ideia de evidência está relacionada a uma percepção sensível apurada exatamente como essa que eu descrevi que acontece com a personagem do conto Perdoando Deus algo que permite a esse personagem perceber a intensidade por trás de um episódio que pode inclusive ser um dano sem conseguir dessa intensidade de proteger-se e a recebendo de uma forma crua sem mediações Deleuze diz o seguinte abre aspas a... ele diz que o personagem tomado por forças que o fazem perceber abre aspas a coisa em si mesma literalmente em seu excesso de horror ou de beleza em seu caráter radical ou injustificável pois ela não tem mais de ser entre aspas justificada como bem ou como mal fecha aspas o filósofo também e aí um outro ponto que está relacionado a esse é que para a beleza e Guattari o filósofo também precisa desse atravessamento sensível que o torne evidente de algo ainda sem nome de algo irrepresentável por natureza ou seja do próprio conceito e aí a criação de um conceito se faz segundo esses autores a partir de alguns elementos e um deles é um campo propício para a instalação filosófica na qual esse processo de criação conceitual pode ocorrer esse campo é o próprio campo de imanência é um horizonte contínuo e absoluto do pensamento que se tem sobre o caos ou seja esse estado caótico também é necessário para a criação conceitual o filósofo faz um recorte desse caos e testa esse recorte para o seu plano de imanência para a construção de um pensamento então esse mergulho no caos também é necessário para a criação conceitual e um outro elemento que eu gostaria de destacar é que para Deleuze pode haver um hibridismo entre a criação literária e a criação filosófica vou citar aqui um o trecho de uma fala de Deleuze certo? é aquela história o conceito não existe sozinho o conceito ao mesmo tempo que cumpre sua tarefa ele faz ver as coisas está ligado aos percepitos e o percepito a gente o encontra em um romance há uma comunicação perpétua entre conceito e percepito há problemas de estilo que são os mesmos em filosofia como em literatura é uma questão muito simples os grandes personagens da literatura são grandes pensadores bom fecha aspas a Clarice em sua obra traça uma potente linha na qual seres sensoriais e conceituais se atravessam e coexistem ela tem uma escrita híbrida que cria afetos e percepitos através dos quais o pensamento filosófico intenso se constitui o Eduardo Viveiros de Castro naquela palestra que eu já mencionei no início da minha fala que ela é intitulada A Força de Um Ferro Foz e Clarice nas Paragens da Tiferonça uma palestra de 2013 que ele realizou no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Campinas nessa palestra ele diz o seguinte abre aspas e vejo na verdade o Oswald a Clarice e o Guimarães como os maiores pensadores brasileiros do século XX pensadores literalmente isso é um tema clássico na história da cultura da literatura nas línguas menores nas línguas que não são da grande tradição europeia inglês, francês, alemão e nos países menores os países periféricos quem pensa são os escritores quem faz a função dos filósofos da grande tradição quem faz essa função são os literatos os literatos são as antenas da consciência dessas línguas e dessas culturas fechado? a partir então dessa fala de Castro e dessa relação com relação que beleza tem entre a criação filosófica e literária conceitual e de perceptos e técnicos eu gostaria de exemplificar aquilo que eu estou chamando de criação conceitual em clarice e espectro pensando num conceito a partir do que propõe Deleuze Guattari e amparada também nessa fala do viveiro de Castro e aí então só para a gente retomar um pouquinho Deleuze Guattari fala que o conceito é algo que não se fecha que não se define mas constrói-se por agenciamentos e ao mesmo tempo que mobiliza também esses agenciamentos todos e aí a gente encontra no conto o ovo e a galinha da clarice a imagem do ovo como algo que possui características conceituais a narradora ao falar do ovo afirma o seguinte abre aspas o ovo é uma coisa suspensa nunca pousou quando pousa não foi ele quem pousou foi uma coisa que ficou embaixo do ovo olha o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrar toma o maior cuidado de não entendê-lo sendo impossível entendê-lo sei que se eu entender é porque estou errando entender é a prova do erro entendê-lo não é o modo de vê-lo jamais pensar no ovo é o modo de ter o visto será que sei do ovo é quase certo que sei assim que resisto logo sempre o que eu não sei do ovo é o que realmente importa o que eu não sei do ovo me dá o ovo totalmente dito fecha aspas bom então é claro que esse trecho aí ele é riquíssimo há muito para a gente falar disso acho que vai ficar que horas falando mas eu vou tentar ser sucinta entender o ovo seria por princípio definido afundar-se o ovo é ver outra coisa assim como o conceito o ovo fosse uma multiplicidade que sempre remete a uma outra coisa o ovo abre-se agenciamentos e a mobilização do pensamento o que é o ovo? o ovo é o não dito é aquilo que eu não defino é o indefinível por si só e ao mesmo tempo é esse algo que mobiliza o pensamento que nos leva a que nos remete a multiplicidade a uma infinidade de coisas né que faz com que a gente crie agenciamentos possíveis e a partir desses agenciamentos cria outras coisas né outros conceitos outros pensamentos outras artes né outro trecho abre aspas o ovo é uma exteriorização ter uma casca é dar-se o ovo desnuda a cozinha faz da mesa um plano inclinado o ovo expõe quem se aprofunda no ovo quem vê mais do que a superfície do ovo está querendo outra coisa está transformando fecha aspas é incrível esse trecho acho muito legal isso né quer dizer Clarice mostra pra gente aí uma maneira de ler esse texto é justamente a gente pode pensar que ela está discutindo isso de uma maneira de ver o mundo e ver as coisas né quer dizer quem se aprofunda no ovo quem sai dessa superfície quem sai dessa casca produtora né está querendo ver outra coisa está com fome e isso remete a todo esse próprio processo que acontece com as personagens dela né quer dizer quem ousa quem ousa ver o que está por trás da casca quem ousa se descascar e mostrar o que está dentro é uma coisa mais profunda né que não tem nome que é muito né então o ovo é aquilo que não se deixa capturar e é definido por essência né ela diz o ovo vive foragindo porque está sempre adiantado demais pela sua época o ovo por enquanto será sempre revolucionário fecha aspas além de ser também aquilo que nos coloca em perigo né porque o conceito teria esse poder né de ser agente de um encontro que possibilita a criação e o pensamento e como vimos pra Deleuze e Guatari essa criação ela pode ocorrer apenas por meio daquilo que nos tira da nossa zona de segurança por meio do desconhecido e aí mais uma pequena citação abre aspas o ovo não se expõe portanto em perigo fecha aspas é parece que clarissintetiza aí né quando você o ovo como o elemento agente desse encontro né que possibilita esse encontro intensivo com essa personagem que a desencadeia pensar esse monte de coisa esse ovo que não se define né justamente porque é múltiplo porque é incapturável e é como se o ovo fosse a própria síntese daquilo que é tão recorrente na obra de Clarice que é o que esse desnudar o perigo de desnudar o perigo de quebrar a casca o perigo de mostrar o que tá dentro e o perigo desse caos não é porque da mesma maneira que o filósofo ele precisa fazer o recorte desse caos pra tecer esse plano o plano de imanência então sair do caos pra criar um conceito né o artista também precisa disso o literato também precisa disso e todos nós precisamos disso porque se a gente fica entregue ao caos e não sai nunca mais de lá a gente também não consegue ficar né a gente não cria e a gente não vive porque criação é vida né então a gente percebe todas essas correlações a partir dessa imagem do ovo e a potência filosófica que se carrega não é bom então essa ideia de uma casca de um dentro de um fora de um seco de um molhado aparece em alguns textos de Clarice ligados direto ou indiretamente à imagem de um ovo o soluceria né uma das possibilidades daquilo que tá dentro né que a galinha carrega e que a pode também destruir né esse marinhado de sensações indefinidas mas possivelmente reconhecíveis essa ideia do ovo bom a gente encontra um outro exemplo no texto Relatório da Coisa é nesse texto toda a tentativa da narradora né a gente tem todo de explicar o que seria o não Sveglia né é um relógio da marca Sveglia né e quando ela tenta explicar o que seria Sveglia ela o explica muito mais pelo que ele não é do que é por aquilo que ele é né então a gente também consegue aproximar essa imagem do Sveglia de um conceito na medida que ele também é algo múltiplo indefinível pois mesmo as definições que ela dá o seu respeito não define de fato né em determinado momento inclusive a comparação de Sveglia com o ovo né abre aspas o ovo é pura Sveglia mas só ovo inteiro completo branco de casca seca todo oval por dentro dele é vida vida molhada mas comer gema crua é Sveglia fechado esse texto Relatório da Coisa ele é potentíssimo pra gente pensar uma série de coisas mas pra pensar especialmente esse movimento sobre o qual eu falava da Clarice né disso dessa proteção que tá sempre por um fio né que é uma linha tênue é fina e frágil né essa nossa proteção é justamente isso fina e frágil tal qual casca de ovo né então ela tá sempre por um tris ela pode trincar quebrar e aí como ela diz com a personagem Ana no conto amor justamente quando os ovos se quebram e daí o mal está feito bom é Sveglia essa imagem do relógio né daquilo que estabelece o ritmo o tempo que se repete a monotonia né tá sempre igual ao ultimado né então é o ovo inteiro seco né mas há essa brincadeira também no relato da coisa né Sveglia fica molhado Sveglia é como a gema crua né é a gema é o interior do interior do ovo né é esse âmago esse interior mais profundo né esse mergulho quem alcança quem não compra bom quando o Brasil vai ter falado no conceito ele dizia justamente né que a sua natureza múltipla geram essa impossibilidade de defini-lo mas não só né essa natureza múltipla aberta também não pode ser definida em uma proposição fechada por uma impossibilidade monística né criar e definir algo sem certa medida limitar a sua potência para os autores e também para Clarice há na linguagem escrita ou falada uma impossibilidade de alcance um limite do que se pode expressar e esse é um último tópico de aproximação entre a filosofia delega guatariana e a literatura clariciana que eu gostaria de apresentar aqui para vocês então para a beleza para a construção literária para se fazer literatura de fato seria preciso torcer a língua para supertê-la romper sua sintaxe para que ela possa ir além do encadeamento no qual se encerra então é preciso levar a vida ao movimento a língua e a vida também tá gente desviando deformando desterritorializando e nesse sentido para a beleza e guatarri a língua ela é o mesmo tempo o maior tesouro do escritor mas também o maior inimigo porque como dá a ver o pulo da sensação por forma linguística e para o filósofo também ela impõe essa dificuldade como dá a ver a potência de um conceito de uma maneira linguística de uma proposição que encadearia que encadearia que fecharia isso é muito difícil então só mesmo torcendo a língua para a beleza uma literatura com a força de criação de percepção e de conceito só pode ocorrer por meio então de um tratamento linguístico original de um uso linguístico capaz de libertar a língua do seu sistema original e se liberte e Clarice parece ela demonstra ter um pensamento semelhante no ensaio que ela escreve a respeito de literatura e vanguarda e Clarice diz o seguinte nossa língua ainda não foi profundamente trabalhada pelo pensamento pensar entre aspas a língua portuguesa do Brasil significa pensar sociologicamente psicologicamente filosoficamente linguisticamente sobre nós mesmos cada sintaxe nova é então reflexo indireto de novos relacionamentos de um maior aprofundamento em nós mesmos e de uma consciência mais nítida do mundo e do nosso mundo cada sintaxe nova abre então novas pequenas liberdades não as liberdades arbitrárias de quem pretende variar mas uma liberdade mais verdadeira e esta consiste em descobrir que se é livre isso não é fácil descobrir que se é livre é uma violentação criativa olha essa frase né gente descobrir que se é livre é uma violentação criativa neta se fere escritor em linguagem pois qualquer aprofundamento é penoso fere-se mas reagem a linguagem está descobrindo o nosso pensamento e o nosso pensamento está formando uma língua que se chama de literária e que eu chamo da maior alegria minha de linguagem divina fecha aspas e aí a gente pode dizer que há inúmeras maneiras por meio das quais a Clarice consegue criar novas liberdades na e pela linguagem escrita né esse processo de desmonte dessas personagens né quando a partir do momento que se depara só nesse encontro intensivo intensivo ele se dá pela linguagem né esse desmonte que faz o texto extremo que faz essa língua que faz essa língua delirar né por exemplo um exemplo que eu dei aqui né essa definição que não define esse levo de ligação sempre de cativo essa forma bruta né através da qual o encontro acontece ou quando ela começa a não ter um parágrafo com reticência né ou seja ela já chega na continuidade né a gente vai a gente entra no meio de um pensamento né que já está se desenrolando ali na personagem então a Clarice torce a língua e essa criação conceitual essa criação pensorial em seu texto se dá na e pela linguagem né bom então como percebemos há muitos pontos de ressonância entre fazer filosófico e fazer literário especialmente entre a literatura de Clarice Especto e a filosofia de Deleuze e Félix Guattari Clarice compõe então essa literatura híbrida né essa potência filosófica que imprime no pensamento o movimento né e ela cria seres sensoriais e conceituais bom a gente poderia passar aqui horas falando sobre cada um desses pontos de destaque que eu trouxe para aproximar a filosofia de Gil Beleuze Félix Guattari da literatura de Clarice Especto poderíamos passar horas falando sobre esse fazer conceitual que há no texto da Clarice totalmente mas o nosso tempo é limitado então eu quis fazer um recorte da minha pesquisa aqui para vocês apresentar alguns desses elementos e espero que tenha sido válido agradeço imensamente estar aqui nesse evento um grande abraço a todos